Olá família, tudo bem com vocês? Espero que sim! Trazendo aqui mais um vídeo aqui para o canal, um vlog, tá bom? O vlog de hoje vai ser eu a limpando o meu armário, família, porque faz dias, faz tempo que eu não limpo, só bateu uns três meses que eu não limpo ele, só dando aquele acabamento por fora, mas por dentro só, Deus, na causa de que tá, gente, porque uma coisa que, sabe, pra quem é novo, ou pra quem já é muito tempo, já sabe por qual motivo, né, por causa do motivo que eu tenho problema no braço, então, nem sempre eu gosto de estar trazendo vídeo falando disso, desse problema que eu tenho no meu braço, sabe, eu não gosto de estar falando disso, sabe, mas pra quem tá novo, pra quem tá chegando agora e não foi no meu vídeo ainda, aquele que eu falo sobre o problema que eu tenho na minha mão, então, aí o meu, aí, gente, aí eu passei tanto de tempo, então, mas a minha irmã vai vir aqui pra me ajudar pra limpar meus armários, sabe, gente, aí eu vou mostrar pra vocês a situação que ele tá aqui, gente, ó, é porque eu já tirei a metade das coisas de dentro, sabe, onde ele que tá aqui, acho que dá de você ir ver, lá em cima, gente, ó, eu já tirei lá onde eu tô mostrando lá, ó, eu já tirei os copos de lá, já tirei os copos daqui de dentro, daqui de lá de cima, sabe, ó, que bagunça que tá aqui, gente, tá vendo, eu já tirei as panelas daqui de baixo, daqui de dentro também, ó, lá embaixo, sabe, aí falta só essa parte aqui, ó, sabe, pra mim tirar essa parte aqui, ó, sabe, eu vou tirar, gente, também vou falar uma coisa pra vocês, aí a minha, aí a minha irmã pegou a gente, aí tá aqui em cima do fogão também, ó, sabe, minhas coisas, tá tudo assim, ó, tudo assim, sabe, aí já tem, o, aí lavei um bocado de copos, os copos, eu não, minha sobrinha lavou os copos, tá aqui fora já escorrendo, sabe, que tava tudo sujo, a Nájula lavou pra mim, sabe, tá aqui, ó, o copo aqui em cima, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, esse armário aqui, não tá coisando aí o que, Giovana? Nájula, cadê tu? Aí, gente, ó, esse armário aqui, a minha irmã me deu pra, pra mim botar a minha feira, sabe, que aqui, a minha feira eu tava cortando no baú, o baú pegou e estragou, ó, aí a minha irmã foi pedir pra ela, tá botando a conta dela, sabe, pra isso que não tá aquele armário, olha a Giovana lavando, pra mim botar minhas copos, aí, Giovana, que eu vou botar minhas copos, olha, se por mim, pode pegar, gente, aí eu peguei e trouxe, eu vou pegar lá, sabe, eu vou botar minhas copos, tá dentro da caixa aí, riscado, a caixa molhar, sabe, a caixa molhar e estragar, fica a coisa aí, não é bom as compras da gente ficar no aberto, sabe, pra não ficar sentando o bicho, sabe, eu fico agoniadinha, sabe? Aí, gente, eu vou pôr esse, esse, a colher de bicarbonato aqui, ó, na água, sabe, aqui, ó, aqui, ó, pra nós ela lavar até oito olhos, põe, aqui, ó, sabe, pra nós, aí, bora lá. Ó, eu sou a mulher do bicarbonato, a mulher do bicarbonato. Olha, ó, sabe, pra lavar ele, ó, e, gente, ele é bem espaçoso aí, ó, tá vendo? Aí eu vou botar ele lá dentro, gente, aí ela vai lavar, aí eu, quando ela lavar, eu vou deixar ele escorrendo ali, enquanto eu limpo aqui o outro armário, tá bom? Enquanto eu limpo aqui o armário, e quando, enquanto eu olha o outro armário, aí, quando ele estiver limpinho, já, no tenis ali, eu já vou mostrar pra vocês, ele já tem na cozinha, com as coisas nele, a feira arrumada nele, tá bom? Eu não vou gravar arrumando ele, arrumando as compras, pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo, então, eu vou arrumar aqui o, sei lá, no tripé, tá bom? E, jazinho, eu volto com vocês. Bom, gente, eu já tô arrumando, eu pôr o armário ali em cima, tá, pra cá, pra cá, eu tô limpar ali, ó, qual que tá esse armário? Em cima, gente, o sapo é sujo demais. Então, eu tô limpar aqui, sabe? Aí, eu vou lá pra enxergar o pano. Bom, gente, agora eu vou sacar com o paninho, aqui em cima. Eu tô indo pra cá, botão, pra se arruxar. Tá, aqui, eu vou ver bem. E aí, gente, vamos lá pra limpar, só limpar o pano agora, viu? Agora eu vou limpar dentro. Não sei se tá dando de vocês, acho que não tá de vocês, aí, família, não tá dando, sabe? E aí, gente, vamos lá pra cá. E aí, gente, vamos lá pra cá. E aí, gente, vamos lá pra cá. Olha, gente, aqui em cima, eu faço só o paninho mesmo, de ficar frio, não posso estar molhando, sabe? E aí, gente, aqui em cima não suja muito. E aí, gente, aqui em cima. 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 E aí, gente. E aí, gente, aqui em cima. E aí, gente. E aí, gente, aqui em cima. E aí, gente. E aí, gente, aqui em cima. E aí, gente. 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 E aí, gente, meu armário ficou assim, limpinho. Gente, ela vai colocar Ela vai arrumar as vasilhas no armário pra mim Mas são aquelas que não querem sair no vídeo não O que vocês acham? Ela vai sair sim, não é, família? Ela vai sair no vídeo, arrumando Eu vou mostrar só um pouquinho Ela arrumando minhas coisas no armário, tá bom, família? E depois, aí eu vou botar o armário aqui dentro O que ela me deu, eu vou botar a minha feira Eu vou botar o fogão pra cá Onde tava E vou botar o armário ali, sabe? O armáriozinho pra botar minhas copras Eu vou botar ele naquele lado ali Então, família, aqui, dá um oi aí pra vocês Mas pessoal, dá um oi aí pra vocês Que eu falo oi, pessoal Agora sim, dá um oi, rapaz Que cara de vergonha Oi, pessoal E tudo bem? Vergonhosa Então, gente, essas tigelas aqui, ó Essas tigelas aqui, eu vou pôr elas lá em cima Cadê? Lá em cima, lá, ó Onde tava os copos, tá? Eu vou botar ela lá em cima Bom, gente, meu armário ficou assim, sabe? Olha lá em cima, ó Tô mostrando pra vocês assim, ó Tá? Ficou assim, arrumadinha Tá? A minha irmã arrumou desse jeito, tá? Eu gostei da arrumação dela Aí, ó Tá vendo? As latas lá em cima Ficou bem organizadinha, sabe? Aqui embaixo Ó a enxícara que ela botou aqui, ó Ela botou a enxícara assim Sabe? Essa eu vou botar essa enxícara aqui Pode? 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 Ela pegou Enfiou dois pregues aqui, ó Ela pregou, sabe? Ficou mais melhor, sabe? Assim É uma transparente Guardar de velho Transparente As asasinhas Minha enxícara quebraram tudo, gente Sabe? Eu tinha no jogo Da enxícara aqui Aí quebraram tudo Minhas coisas Pensa Aqui, ó Ficou assim Como vocês acharam? Sabe? Ficou assim Ela arrumou bem Arrumadinha as minhas coisas, ó Sabe? Aí, ó Agora Deixa eu fechar aqui Pra mostrar aqui Pra vocês Isso aqui O outro lado aqui Sabe? Gente, eu tive que virar a câmera Pra ficar assim, ó Aí aquela parte ali É a lata de leite Lata de meu netinho Ali é os todes Sabe? Deles, das minhas Aquela lata, ela branquinha Com a tampa rosa É da Luísa E aquela caixinha lá De palitinho de coisa É do Nicolas Aí ela botou assim, ó As minhas coisas Tá vendo? Eu mesmo gostei Olha ela O meu escopo Ela botou assim, sabe? Família Ficou tudo assim, ó Sabe? Minhas vasilhas Aí, gente Agora eu vou mostrar pra vocês Eu vou fechar aqui, ó E aí, gente Aqui Esse armário aqui Que eu falei pra vocês Que a minha sobrinha Tava lavando Pra mim botar a minha feira Aí a minha irmã Arrumou assim Ela arrumou comigo assim, ó Sabe? E esses copos Eu vou ter que tirar Eles daqui Que eu esqueci Botei eles aqui, sabe? Eu vou ter que botar Na outra parte lá do armário Que é dos meninos Bebê-a Agora eu boto aqui, Nájula Pra mim Pega, bota lá Ali pra minha Nenê Ali no outro Pois é lá Por favor Tá com vergonha? Dá um oi aqui Por favor Nájula É me ajudando Adiante aí, ó Aí eu vou Aí ficou assim, ó Sabe? Esse vidro aqui Foi ela que me deu, sabe? Ela que me deu Esse vidro aqui Que ela tinha três Ela só pode ficar com dois Ela me deu esse Esse aqui Eu vou pintar ele Eu vou Eu vou pesquisar na internet Como é que eu O que é que eu vou fazer Nele, sabe? Não vai ser pra agora E aí tá aqui O macarrão também Que eu botei Não sei se vocês vão gostar Pra mim do jeito O meu liquidificador Botei um pano Aí eu vou arribar aqui O pano Aí, gente Já ficou assim A feira Olha o jeito, ó Tá vendo? Ficou tudo organizadinho Que ela arrumou Tá bom? Aí, ó Tá vendo? Gente, tá vendo? Aquela caixa acredita Que a caixa pegou Molhou no fundo da torneira Molhou, vazou no água Na tarde da pia Molhou no fundo da caixa E tá lá A caixa peguei Ainda bem que eu pedi pra ela, né? Ela se não pode pegar Botar a minha feira Melhor que a tarde em caixa No baú Porque o baú também estragou, né, gente? Aqui, ó Tá tudo arrumadinho, sabe? Pois é, família E ficou assim, ó Tá vendo? Aí agora eu vou botar Uma baixada aqui no paninho Eu botei esse paninho aqui Por enquanto Deixa eu pegar aqui Esse negócio aqui, gente É da minha lata Do eu botar as latinhas Assim na parede Botar no tempero, não tem? É pra mim pegar Abrir aqui, ó Porque tem que ter Tem que ter a bucha Sabe? Lá na outra casa Vocês lembram dele? Botar as latinhas No meus temperos, ó Tem que botar com a buchinha Tem que ter a bucha, sabe? Aí tem Aí eu Depois eu vou pedir A furadeira emprestada Do dono daqui da casa Pra ele me arrumar Pra ele me colocar, sabe? Bom, família O vídeo de hoje foi esse Tá? Eu espero que você Venha gostar, tá bom? Então, família Quem for novo ou nova Que está chegando agora Seja bem-vindo, tá? Sou muito grata Muito feliz Por cada um de vocês Que está aqui me acompanhando Que sempre está fiel comigo Que quer assistir meus vídeos Sou grata a Deus E eu tô orando Por cada um de vocês, sabe? Mesmo por aqueles Que não gostam do meu conteúdo Eu tô meio oro Da mesma forma Não é só pra quem gosta Tá bom, família? Porque nem o Senhor Jesus Agradou todo mundo Sempre eu falo isso Então Eu espero que você Venha gostar desse vídeo De hoje, tá bom, família? Esse vídeo só vai sair o quê? Sexta-feira, tá bom? Porque segunda-feira Eu vou pôr Eu vou pôr ele Não, eu não vou É, sexta-feira Que ele vai sair, tá bom, família? Esse vídeo Porque Segunda-feira Já vai ter outro agora Então Que você venha gostar desse vídeo Deixa aquele bastante like, gente Compartilha com sua família Pra tá me ajudando, gente Tá bom? É nos meus anúncios Tá bom, família? Pra mim chegar logo Meu 100 dólares Falta pouco O 100 dólares Não faltou nem muito E nem pouco Mas também Tô quase chegando lá Graças a Deus, sabe? Pra honra e glória Do Senhor Jesus, tá, família? Então que Deus me abençoar Cada um de vocês Sabe que estão me ajudando Nas minhas horas Nos meus anúncios Eu agradeço Cada um de vocês mesmo, gente Cada um de vocês Eu não vou nem falar As pessoas que estão me ajudando, tá bom? Porque senão vai dar contendo E eu não gosto de contendo, tá bom? Então eu agradeço Do fundo do meu coração A cada um de vocês Que tá me ajudando, tá bom, família? Nos meus vídeos Eu espero que a gente Mais ainda venha me ajudar Tá bom? Nos meus anúncios Que Deus venha abençoar Cada um de vocês, tá bom, gente? E não esqueça de se inscrever Quem for chegando Quem for chegando, tá bom? E espero que Deus Venha abençoar grandemente Cada um de vocês, gente Tá bom, família? Me sigam no meu Instagram, tô bem? E o vídeo de hoje foi esse Um beijo no coração Que eu tô com o meu braço cansado aqui Tchau e fica com Deus